Esse aqui é meu amigo, hein? João Wanderlei. Fala, tio Chico. João Wanderlei, meu amigo. Tudo bem? Meu contador. Essa questão do dólar aí, né? Sobre a alta do dólar, alta de preço. Vale lembrar que em algumas operações de importação, a empresa, ela compra, né? Com dólar do dia, mas ela paga com dólar do dia. Ou seja, se ela faz uma compra com 30 dias de prazo, o que vai valer é o dólar daqui a 30 dias pra fazer o pagamento da invoice. Então, tem isso, tá? Eu trabalhei na importadora de salmão que a gente se lascou muito. Essa é a palavra na época da Dilma, quando é aquele boom do dólar. Porque a gente tinha 60 dias de crédito e foi quando o dólar saiu de 2,30 pra 4 e cacetada. E aí, a empresa, ela literalmente quebrou. Então, não tem isso. Algumas operações de crédito, de compras, né? Elas acontecem e o pagamento é feito com dólar do dia. Não sei se é o caso das montadoras, mas eu sei que existe essa modalidade de pagamento. Então, quando o dólar sobe, algumas empresas que trabalham em importação sobem os preços porque vão ter que pagar as mercadorias com dólar do dia. João Vanderlei, que é meu contador da Cone Contabilidade. Quem quiser, ó, entre em contato com a Cone. Atende o Brasil inteiro. Tá aqui na descrição. Todos os vídeos tem. É só arrastar que vai ter lá, nos meus patrocinadores, a Cone Contabilidade. E vocês serão muito bem atendidos, assim como eu sou, né? Sou cliente da Cone e sou muito bem atendido. E ainda bem, né? Porque os caboclo tomam conta da minha vida financeira. João, muito obrigado aí pelo seu relato. Isso só faz a gente entender o quanto nós seremos prejudicados com o preço das motos. Vamos pensar comigo. Pode ser que a montadora, ela faça esse tipo de modalidade. Vamos supor que a montadora, ela pratica esse tipo de modalidade de compra, certo? Tem 30 dias, 60 dias pra pagar com dólar futuro. Já que a montadora, isso em tese, ok, gente? Não estou dizendo que é assim. Mas em tese, se a montadora X, ela vai comprar um lote de mil motos, tá? Mil motos no sistema CKD, completamente desmontadas. Então são mil kits completamente desmontados que eles vão comprar da China, da Índia ou do Japão. Então pensem comigo. Se a montadora X, que vai comprar de um desses locais aí, que não importa, vai comprar com dólar de 5,68 de hoje, dia 3 de julho, que já virou, né? 3 de julho de 2024, e eles vão ter 60 dias pra pagar. Isso. Vai ser no dólar futuro. Vocês acham que eles vão vender com qual dólar? Qual moeda? Se eles fizeram a compra hoje, mesmo que pague daqui a 60 dias e o dólar despenque, mas qual é a segurança que essa montadora vai ter de que o dólar realmente vai despencar? Então qual é o dólar que eles vão se balizar? O dólar de hoje, de 2,68, pipoco. E algumas ainda, mesmo que não tenham feito isso, vamos supor que até algumas montadoras que tenham já comprado lá atrás, com dólar de, sei lá, 2 e... Desculpa, 5,40, 5,30 de algumas semanas atrás. Vocês acham que realmente eles vão falar que compraram com dólar de 5,30? Eles vão falar que o dólar estourou, porque eles trabalham com projeções. Todas as montadoras trabalham com projeções de 3 a 6 meses. Todas. Por quê? Porque todas importam peças. 100%. Ah, Honda não. Todas. Todas, sem exceção. Todas. 100% das montadoras brasileiras de motos importam peças. Ou motos. Honda, Yamaha, e por aí vai. Todo catálogo dessas montadoras tem motos importadas, mas no regime CKD, completamente desmontadas. Vem kits. Ou motos que são montadas e até mesmo fabricadas no Brasil, possuem itens ou insumos importados. CG, motor de plástico, Brosta, motor de plástico, são as motos mais vendidas do Brasil. eu garanto a vocês que insumos dessas motos são importados. Então, se pipocou lá fora o dólar, aqui pipocou o dólar e lá fora eles vão ter que importar essas peças, mesmo pagando a preço futuro, como está dizendo o João Wanderlei, que isso é uma tese e que pode sim ocorrer, é bem viável de se ocorrer, as montadoras, vocês acham que elas vão botar que dólar previsto? o dólar maior possível, porque mesmo que despenque o dólar eles não podem correr o risco e esse é o tipo de problema quando a gente tem uma instabilidade e uma moeda fraca como a nossa. Essa instabilidade do nosso sistema financeiro e da nossa economia é que nos causa essa gangorra, mas sempre o preço sobe, nunca cai, porque as montadoras elas não têm nenhum tipo de segurança para poder manter os preços e pensar assim, tá, vamos aumentar a cada dois anos, vamos aumentar anualmente, não existe essa possibilidade. Tio Chico, você tá defendendo montadora? Não, eu tô trazendo o fato, não tô defendendo montadora, da mesma forma que eu bato nas montadoras, eu tô aqui trazendo a informação depurada, que vocês não vão ver em nenhum canal, porque que vocês vão ouvir na maioria dos canais. Ah, esse adesivo é muito bom, essa cor é muito legal, a moto é muito bonita, vai chegar a moto lá do Paquistão, aqui eu vou mostrar pra vocês o porquê das coisas, e é isso, é por isso que o preço sobe, a culpa é do Estado, o Estado, o nosso Estado, a nossa economia fraca, completamente frágil, o Estado ele vai dizer o quê? Que nós estamos com um problema de especulação do sistema financeiro, o povo lá, os caras lá da Faria Lima, os Faria Limers, os especuladores malvadões, tá, mas e se nós tivéssemos um país industrializado, se nós tivéssemos um país com estrutura portuária, se nós tivéssemos um país com estrutura logística, se nós tivéssemos maior indústria, como eu falei, industrializado, mas com indústria interna, e se nós tivéssemos um sistema jurídico mais robusto e não tão instável, se nós não tivéssemos todos esses problemas, nós teríamos uma situação dessa, tão frágil, uma moeda que foi uma das moedas, se não a, que mais desvalorizou nos últimos 24 meses no mundo, esse é o problema, é isso, tá, então nós temos um país frágil, o problema é de agora? Não, o problema é de décadas, e aí vai se empilhando, o problema estrutural não se resolve em quatro anos, o problema estrutural dos portos, da logística, da questão da ineficiência do Estado, e até mesmo das leis, né, não se resolve em um mandato, dois, são décadas, o problema é que a gente continua sem cobrar, a gente continua lamureando aqui sem cobrar, então tem que cobrar, temos que entender, e as montadoras, elas se aproveitam dessa situação também, porque elas não podem ficar com uma margem de lucro baixa, então o que que elas fazem? Elas, se a margem de lucro é 2x, elas botam 4, 5, 6x, e que se lasque, porque, ainda mais no sistema de motos que nós temos no nosso mercado, que só tem duas montadoras que detêm de mais de 90% do mercado, vocês já pararam pra pensar que desgraça que a gente vive? Não tem opção pra muitas pessoas, então, ou compra a Honda, ou não fica com moto, não tem moto, porque só tem lá na cidade, só tem Honda, vocês já pararam pra pensar nisso? Então, é uma série de situações e que o dólar não somente pra moto, tá gente, mas o pãozinho, o pão que você compra, o cafezinho, você toma, até o pão mesmo, o pão, a farinha que faz o pão, é dólar, tudo vai aumentar, e da mesma forma que eu tô falando de moto, pense no padeiro, no cara do mercadinho, ele também projeta, ele faz plano, ele projeta, porque ele sabe que vai aumentar lá na ponta, por quê? E aí vocês acham que o combustível vai aumentar, o transporte, pra entregar lá, o alimento ou os insumos lá pra poder processar o alimento, é feito de quê? Teletransporte? Instalou o dedo? Teletransportou? É por roda, né? Pneu ficou mais caro, combustível fica mais caro, frete fica mais caro, tudo aumenta. Por quê? Por todos esses fatores, então as empresas, elas acabam fazendo um planejamento sempre pra cima. Isso aumenta a inflação. Então não adianta só ficar reclamando dos faria-limers, dos especuladores. A gente precisa ter mais robustez na nossa economia e eu não tô vendo isso acontecer. Acabei de comprar uma moto nova e já sei do banco vender. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto que acabei de ver. contas empilhadas, contas empilhadas, vida apertada, mais uma prestação que vai vencer. E no YouTube encontro um produto mais que fufu, mentão elétrico pra satisfazer. eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu, mentômico, atômico, atômico, das organizações, se a curva tá pensando em você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu, mentômico, atômico, das organizações, se a curva tá pensando em você. Navego nos canais buscando distração cada clique um alívio no mundo da ilusão. Não andei nem mil quilômetros, mas quero aquela moto nova que acabei de ver. Só corro que o cego me falo de você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu, mentômico, atômico, das organizações, se a curva tá pensando em você. Você pode, você merece, porque é mais fácil na realidade digital. Fufu, mentômico, uma realidade inconveniente pra você. Eu tenho uma solução pra te animar de vez. Fufu, mentômico, atômico, das organizações, se o público tá pensando em você.